Olá, esse é o canal Costa do Sessão com Valme Nunes. Estamos aqui vizinho ao sítio do meu pai, aqui de Cacerapicado, no sítio Cordinho, no sítio de Santa Inês, na Paraíba. E lá que vem, naquele processo, como faz a rapadura. E a rapadura, a gente provisa, daqui a pouco vem mais aqui para encontrar vocês aí que conhece. O processo, estava há mais de quatro anos parado, mas há dois anos atrás, voltaram aqui a fazer o processo aqui. O processo aí da batida. O processo aí da batida. O processo aí da batida. O processo na cultura do sertão. Aqui é o saco, aqui ó, a caraba que entra. O pessoal tem um pouquinho, esse processo aí. O processo aí da batida, a caraba. O saco caúro. Muito lindo aqui, a simplicidade e a orientalidade. O processo aí da batida. Vamos fazer o processo de fazer rapadura. Fiz bacana. Aqui é o forno para esquentar lá a caraba, para transformar na cana. Vamos, tá? Vamos, tá? Vamos, tá? Obrigado. 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 Depois vem todos os processos na rapadura. Pronto já... Já ensacadas já para vender. Aqui tem rapadura comum, rapadura encerrada... Aqui é o processo Rapatira A gente compartilha com a rapadura E até o próximo vídeo Se Deus quiser